Música Em busca de conciliação no caso da demolição do casaril da rua Luciana de Abreu em Porto Alegre, representantes do Ministério Público, moradores do bairro Moinhos de Vento e técnicos da Prefeitura discutiram as bases da proposta nesta quinta-feira. Moradores da rua Luciana de Abreu no bairro Moinhos de Vento e arquitetos da Prefeitura de Porto Alegre se reuniram no Ministério Público para tentar fazer um acordo com a empresa Goldstein e evitar a destruição de seis casarões construídos em 1930. Existe uma expectativa de que haja posições que venham a atender aos anseios, às posições que os moradores do bairro Moinhos de Vento têm tomado. Os casarões no seu todo devem ser preservados. Na reunião foram discutidos os termos para um possível acordo com a empresa Goldstein. Os critérios vão considerar o plano diretor de Porto Alegre e a legislação que rege o patrimônio cultural. E agora, como sequência, nós vamos estudar uma proposta objetiva em conjunto com a Prefeitura de Porto Alegre para que numa próxima rodada se possa convidar a empresa Goldstein e fazer essa proposta para a Goldstein. No dia 12 de setembro, de forma unânime, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença de primeiro grau que aponta que as casas não possuem valor excepcional que justifiquem a inclusão no rol do patrimônio histórico. Esta é uma causa da cidade, não é mais uma causa da incorporadora, não é mais uma causa do Ministério Público, esta é uma causa da cidade. Eu acabo de tomar conhecimento que o Instituto dos Arquitetos do Brasil, reunidos em Brasília, já tornaram essa situação de repercussão nacional. É uma matéria complexa, tanto do ponto de vista jurídico quanto administrativo. Todos os técnicos da Prefeitura envolvidos estão buscando formas legais e formas criativas para, um, atender ao que diz a comunidade, dois, não fazer com que hajam perdas aos proprietários e aos investidores que ali fizeram, ou seja, buscar uma alternativa que seja exemplar para o caso. Foi lançado hoje em Porto Alegre o Observatório da Violência contra a Mulher, que vai mapear e propor ações para combater a violência doméstica. O observatório vai trabalhar em conjunto com a Central Nacional de Atendimento às Mulheres e a Rede Lilás Estadual. Uma coletiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou a iniciativa pioneira entre estados. Para a parte do observatório, uma divisão de estatística criminal, que atualizará estatísticas de agressões às mulheres diariamente. Estes dados serão repassados à Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e SUSEP. Ele é o nosso instrumento operacional e técnico para podermos melhor orientar e melhor produzir ações de enfrentamento a este grave problema do Brasil todo e também, obviamente, aqui do Rio Grande do Sul, que é o tema da violência contra as mulheres. Só no primeiro semestre deste ano, 55 mulheres foram mortas e mais de 500 estupradas aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Estado informou que vai entrar com uma ação na Justiça pedindo a exoneração da primeira-dama de Porto Alegre do cargo de secretária especial dos direitos dos animais. O MP havia recomendado ao Executivo Municipal, no final de setembro, que retirasse Regina Becker do comando da pasta por implicar em prática de nepotismo. Nesta semana, a Prefeitura respondeu ao Ministério Público comunicando a decisão de mantê-la no cargo. E o Frente a Frente de hoje entrevista Marcos Tiaraju. O médico foi a primeira criança nascida em um acampamento sem terra, a Fazenda Anoni. Participam do programa o repórter do Jornal Online Sul 21, Yuri Miller, a jornalista Naira Hoffmeister e o coordenador de jornalismo da FM Cultura, Fernando Rota. Marcos Tiaraju fala sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal e a sua formação em Cuba. No meu caso, que nunca havia sonhado com isso, como é que chega a essa possibilidade de ser médico? Não é por obra e graça do destino, é resultado de luta social, é resultado de um processo social revolucionário, que é o processo cubano, e resultado da luta do Movimento Sem Terra aqui no Brasil. Se eu não fosse parte do Movimento Sem Terra, se não existisse a Revolução Cubana, eu não seria médico hoje. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, apenas pela TVE. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais participa daqui a pouco em Porto Alegre do Fórum de Gestores Federais do Rio Grande do Sul. E Delis Salvate falará sobre a estrutura administrativa oferecida pelo governo nos estados para os gestores municipais que estão no primeiro ano de mandato. Veja a seguir. Hospital de Porto Alegre oferece quimioterapia domiciliar a pacientes do Sistema Único de Saúde.